Estamos de volta e olha só, tem recado aqui no nosso WhatsApp 32017720. Vou começar lendo aqui a Shirley do Jardim Vila Boa, ela mandou um feliz ano novo, um feliz Natal para todo mundo. Obrigada Shirley para você também. Vou mandar um abraço para o Adair de Anápolis e também para o Geraldo Marques de Anápolis. Um abração para vocês, obrigado pela audiência. E tem audiência também lá de Rondônia, de Vilhena, o Afonso Santana está pedindo um abraço para ele e também para o Neto Luiz Fernando. O Neto Luiz Fernando é do Arthur Neto, de Grande Retiro, e o Afonso Santana, que é de Vilhena. Então, muitos telespectadores pedindo um beijo, um beijo para vocês, obrigado pela companhia. A gente segue aqui com todas as notícias de Goiás e região. E olha só, Goiás e Vila Nova, agora a gente fala de futebol, entram em campo hoje à noite com objetivos diferentes. Um para subir, o outro para não cair. É claro, hora do comentário do Evandro Gomes. Goiás e Vila Nova entram em campo logo mais pelo Campeonato Brasileiro. Goiás na Série A contra o Esporte aqui na Serrinha, às sete da noite. E o Vila Nova em Brusque, Santa Catarina, diante do Brusque. A pergunta que o torcedor faz, mesmo em tom de brincadeira, é quem vai chegar primeiro à Série B. O Vila que luta para subir, o Goiás que batalha para não cair. O Vila terá quatro jogos pela frente ainda. E se ganhar dois, pode subir. Ao Goiás restam doze jogos e terá que ganhar pelo menos oito para não cair. Então é uma luta em glória para os dois. Ao Vila Nova que terá que vencer, para não jogar as últimas partidas na base da pressão. Vencer o Brusque hoje em Santa Catarina e recebê-lo aqui de volta com outra vitória, o Vila pode carimbar o passaporte para a segunda divisão. Enquanto que o Goiás, na última colocação do Campeonato Brasileiro, pega um adversário direto e só um resultado interessa, que é a vitória. É vencer o esporte ou levar pressão para os outros onze jogos que vão faltar. Vamos torcer para que os dois vençam. E pelo número de jogos, talvez o Vila chegue primeiro. Vamos lá. 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 Tchau.